Olá, olá, amiguinhos! Isso aqui é mais um Comendo Bacalhau com Roberto Leal. E eu estou aqui no tops do elevador de Santa Justa. Então, aqui a vista... Ai, caraca, peraí, pronto. Aqui a vista é muito mais bonita, mais interessante, do que do miradouro em si, onde que foi o vídeo passado. Mas aqui dá pra ver mais o rio. O rio, que parece mais uma praia. Um mar, de tanta água que tem nesse lugar. Aqui, ó. Bonitinho, bonitinho demais. Pois bem, a informação que tive é que se você sobe aqui... Na verdade, tipo, eu não subi pro elevador, eu vim a pé pra cá. E eu falei com o moço do elevador e parece que a vista lá de cima é praticamente a mesma daqui. Então, é melhor não gastar dinheiro e só gravar aqui mesmo. Ali, o Castelinho, Coisa Linda de Deus. Aqui, as Ruelinhas de Lisboa. E é isso, o elevador de Santa Justa, legal, uma vista bacana. Então, é 1,50 euro. Então, se você quiser, vale a pena subir lá de baixo. De baixo, onde tem os carros, onde tem as pessoas. Então, eu deixo um abraço, meu tchau e é isso aí. Tchau. Tchau. Tchau.